Olha, foi prorrogado o prazo para pagamento do IPTU 2020. Os detalhes da informação, quem traz é o secretário municipal de finanças, Francisco Canidé. A diretora Terezinha, entendendo o momento em que vivemos, nesta pandemia que afeta toda a sociedade, resolveu mais uma vez prorrogar a data de vencimento do seu IPTU 2020, bem como da taxa de recolhimento do lixo e da taxa de iluminação pública, inclusive, para aqueles imóveis que não têm negação regular de energia elétrica. Além disso, prorrogar também o prazo das licenças, alvaraz, certidão negativa. O novo prazo, tanto do IPTU quanto das licenças e das certidões, será 31 de julho. Inicialmente estava previsto o IPTU para 31 de março, prorrogamos para 29 de maio e agora prorrogamos para 31 de julho. Então, aqueles contribuintes que ainda não pagar ou a cota única ou iniciar a pagar as parcelas do IPTU, podem pagar a cota única e a primeira parcela até 31 de julho, utilizando o mesmo boleto que receberam em casa, a rede bancária está autorizada a receber sem a cobrança de nenhum juro ou de nenhuma multa.